E o movimento nas estradas já é grande para aproveitar o feriadão. Mais de 10 mil agentes da Polícia Rodoviária Federal já estão nas ruas para a Operação Carnaval. A fiscalização começou a zero hora desta sexta-feira e vai até a meia-noite de quarta-feira de cinzas. A gente fala agora ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que está na BR-040 e traz os detalhes pra gente. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. A BR-040, que é a saída de Brasília para cidades do sudeste e do sul do Brasil, como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Movimento já bastante intenso, como você disse, nessa saída para o feriado de Carnaval. E a Polícia Rodoviária Federal tem operação agora, como você também disse, e essa operação tem o objetivo de evitar acidentes e também de melhorar o fluxo de veículos nas estradas. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal aqui em Brasília, de Lucas Barbosa, é quem vai conversar com a gente sobre a operação. Inspetor, quais são as medidas que a PRF está adotando nessa operação de Carnaval para melhorar o tráfego nas rodovias? Boa noite. Boa noite. Uma das restrições de trânsito é de veículos que têm AET, autorização especial de trânsito. São seis, esses caminhões muito longos, muito grandes, estímulo de Cegonha, eles estão proibidos de circular de 16h às 24h de hoje, amanhã, de 6h da manhã ao meio-dia, na terça-feira, das 16h às 24h e na quarta-feira, de manhã cedo, de 6h à meio-dia. Ou seja, desse horário de pico, nós tiramos os caminhões grandes da rodovia e eles não podem circular nas pistas simples. Se eles estiverem circulando, vão ser notificados de R$ 85 e pode ser feita a denúncia no telefone 191 se alguém ver esses caminhões circulando nesses horários. Mas as empresas estão cientes, os caminhoneiros estão cientes, tudo isso é para poder dar fluidez ao trânsito em todo o país. Inspetor, a lei seca agora não tem nenhuma tolerância, não há tolerância para nenhum limite, para nenhum volume de álcool no motorista. Como é que vai ser essa fiscalização? Vai haver também fiscalização nesse aspecto? Esse carnaval está sendo considerado o carnaval do bafômetro. Então, não tem ninguém no país que não possa dizer que não saiba que a tolerância é zero. Qualquer tipo de bebida que for consumida, ela vai ser registrada no etilômetro e a pessoa vai ter sua CNH apreendida e pode transformar isso em crime de trânsito. Então, as pessoas têm que ter consciência, há uma necessidade, no mínimo, de 8 a 12 horas de sono para recuperar. Então, no retorno do carnaval, que é o maior índice de consumo de bebida alcoólica, as pessoas têm que descansar, sim, e pegar a rodovia com bastante segurança. Isso em todo o país. A Polícia Rodoviária Federal está equipada com 8 km de bafômetros, assim como as PMs e os detrano de todos os estados. Além de descansar, quais são os outros cuidados que o motorista deve ter antes de pegar a estrada e durante o trajeto? Antes de entrar na rodovia, as pessoas têm que ter um carro em boas condições de trafegabilidade. Então, o seu veículo tem que estar em boas condições de trânsito, pneus, parte elétrica, mecânica, todas as pessoas têm que estar com cinto de segurança, todas as pessoas têm que estar documentadas dentro do veículo, mesmo criança menor de idade, tem que estar com sua documentação pessoal em dia, porque pode parar em uma abordagem e ter sua viagem interrompida ali, para provar quem é aquela criança, quem é aquele adolescente que está dentro do carro. Durante o percurso, é necessário que haja obediência ao Código de Trânsito Brasileiro, porque em todo o país, a colisão frontal está sendo um dos piores acidentes que estão causando os óbitos. Então, se o acidente está sendo causado pelo condutor, por que não obedecer o Código de Trânsito, fazer uma viagem segura e evitar que o acidente ocorra, porque as consequências são muito sérias. A lei seca agora, não tolerando, não tendo nenhuma toleragem com relação à bebida alcoólica, a gente pode esperar um feriado prolongado com menos acidentes nas rodovias? O objetivo é esse, nós estamos torcendo para que as pessoas tenham conscientização que a lei seca veio para a segurança do cidadão, porque nem todos estão envolvidos na folia, tem pessoas que estão também viajando e se envolvem em acidente por causa de pessoas que estão bebendo. Então, os feriados de carnaval são os mais violentos por causa do álcool. Então, se nós conseguirmos diminuir pelo menos os índices, com certeza todo o objetivo é ser alcançado, que é a redução dos acidentes nas rodovias federais. Bem, obrigado então, inspetor De Lucas Barbosa, da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Brasília, falando com a gente sobre a Operação Carnaval. E lembrando, Renata, que são mais de mil bafômetros que a PRF vai utilizar neste feriado de carnaval. Renata. Carandino, obrigado pelas informações ao vivo.